Ministério da Agricultura no Pesca, sua autoridade e município, Boucau, Nomanatuto, Inclui, Zayka, Coileta, Harre e Hasuku, Vemasi, Tassi. Diretor, Geral, Cooperação, Desenvolvimento Institucional. Ministério da Agricultura no Pesca, Cesar José da Cruz, Atetem. Harre, NB Coileta, Iha, Vemasi, Hanessan, Piloto, Dahulu. NB Ministério da Agricultura no Parceiro, Zayka, implementa no atudo o resultado de produção de agro. Nghusua da Agricultura, Atetem, Continua Esforço, Nune Belhasai, Quantidade de Produção Harre, Hodeba, Consumo, Nonofa. Ministério da Agricultura no Pesca, Cesar José da Cruz, Atetem, Vemasi, Japa, Nome, Vemasi, Zayka, Atetem, Hale, Nilio, Produção Harre, Baía, Bolotu, Ine, Ano, Regresso. A unha, Ine, Aras, Piloto, Nome, Vemasi, Hala, Vene, E, Primera, Vez, Baía, Zayka, Hodeita, E, Primera, Basa, Bela, Vemasi, Ad管es Tarly, 국 utility, Acomend Canada, Acomendadas Tarly, Toca Farre, aproveita a irrigação blútona e rodeada. O agricultor Domingos Freitas Lamberto afirma durante a atividade de produção rara em la rodeada uma dificuldade em enfrentar a distribuição de rússia e irrigação blútona e o trator inclui fina e também se usa fina local. Nune recomenda a MAP a total atenção. Nune recomenda a MAP a total de 10 mil efeitos de rússia e irrigação blútona. Enquanto na tarefa escola campo agricultor Erarui Ibemassi a MAP a total de 10 mil efeitos de rússia e irrigação blútona e a renovariedade na croma. Enquanto na tarefa de 10 mil efeitos de rússia, a MAP a total de 10 mil efeitos de rússia e irrigação blútona e a MAP a total de 10 mil efeitos de rússia. O que é o Pedro Almeida? weitemos de rússia e irrigação blútona e irrigação blútona e irrigação. A MAP a total de 10 mil efeitos de rússia e irrigação blútona e atingir as minhas feitas. Primeiro, dê o assistente para que você trabalha na MAP a total de 10 mil efeitos de rússia e seguir à MAP. A MAP a total de 11 mil efeitos de rússia e irrigação blútona e não irá em infraver as minhas feitas.